Fala galerinha, beleza? Galera, eu tenho esse vídeo aqui Só que ele deve ter uns 4 ou 5 anos Como descascar o coco seco De uma forma rápida Você não vai gastar nem 30 segundos pra descascar E eu vou atualizar, tá? Pra não ficar um vídeo tão antigo Na hora de procurar aí Como que faz pra descascar um coco seco Vários coquinhos aqui Esse coco aqui é até pequeno, tá galera? Mas vai ser qualquer tamanho de coco seco, beleza? Sempre na parte de trás do coco aqui Onde segura Você vai botar ele Deixa eu tentar colocar de frente aqui Aqui Deixa eu focar Sempre nessa parte aqui Você vai encaixar ela até o final O certo é você botar o pé aqui em cima, tá galera? Como eu tenho que olhar de vez em quando a câmera aqui Pra ver como é que vai ficar Você empurra até o final, tá? Pode bater aqui, dar uma batidinha E faz isso aqui, ó Pra trás, ó Na direção do corte Encaixa ela E joga pra trás Ó Tirou um pedaço Um pouquinho mais pra frente Tirou mais um pedaço Tá vendo? Um pouco mais pra frente Tá vendo? Mais um pedaço E assim sucessivamente Galera Isso aqui descasca rapidinho, tá? Se você pegar Pra não gravar o vídeo Você descasca em 30 segundos 20 segundos Depende muito da sua Agilidade e habilidade aí Tá vendo? Já tirei tudo Você vem aqui Puxa os cantos O pouquinho sai inteirinho praticamente, ó Simples demais Tá, galerinha? Fazer com o outro Pra dar um Ó, esse aqui Ó, pequenininho também A parte Sempre a parte de trás Ó Até o final Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver 100% aí Até o final Beleza? Ó Metade já foi Aí você vem Encaixa Na parte mais macia Pra encostar no coco E joga Sempre pra trás, ó Tá vendo? Enxadinha qualquer um Aqui não precisa botar mais não Só puxar Ó Bota o pé aqui, tá, galera? Já foi Quando o coco é maior É um pouquinho mais difícil Mas não é tanta coisa assim também, não Coco verde já não sei se dá, tá, galera? Porque eu nunca fiz Mas provavelmente acho que não dá, não Porque o coco seco sai com mais facilidade aí, tá? Aqui eu já poderia puxar Mas eu vou botar dois, ó Encaixa no meio Joga pro lado Pode ir até o final Ele sai aqui É isso aí, galera Pro vídeo não ficar muito grande, tá? Tá aí, ó Tá pequeno Podia ser maior Mas Deu pra vocês terem noção aí Senta o dedo no like Pra dar aquela fortalecida Espero que eu tenha ajudado Espero que gostem E valeu!